O Guilherme Fulia deu início no último dia 10, com muita alegria, com a praça de evento lotadas de foliões, e a banda pega dois do forró, que arrasta multidões por onde passa. A cantora Mel que cantou e encantou o público presente, tocando em ritmo de carnaval. O prefeito zelidário, primeira-dama Lúcia, vereadores, secretários municipais, deputado Josimar e a ex-prefeita Netinha, predigiário, o primeiro dia da folia monesca do município. Assim, foi só o primeiro dia de carnaval em centro do Guilherme, TV CDG, no Carnaval 2018.